Amanhã, no Teatro Municipal, será apresentado o espetáculo Amores em Tempos Urgentes. Nossa equipe acompanhou um ensaio da companhia Satiricom e mostra pra você alguns detalhes do que será apresentado. Sofreram de amor, sofreram de amor. Temos medo de perder e também temos medo de não perder. E o amor estava sendo assim, essa passagem de tempo e amor. Em 2019, a gente teve a ideia de fazer um espetáculo que tivesse música, né? Porque alguns dos atores tinham a habilidade do canto. Então, teve uma oficina do Adrian Alves, que foi da minha companhia também, no Festival do Inverno, que ele trabalhou com alguns atores e cantores de Campina Grande. Entre eles, o Isley Alexandre apareceu nessa oficina e eu gostei muito do trabalho do Isley. Reuni outros atores da companhia e a gente começou a fazer esse projeto. Chegou a pandemia e a gente teve que parar tudo. Ficamos só na idealização do que poderia vir a ser. Aí, nesse período, a gente fez uma live, inclusive filmamos lá no Teatro da Facisa, já com o que seria o esboço desse projeto. Na verdade, a live teve que ser mais contida, porque a gente não podia ter muita interação. período da pandemia, então a gente teve que fazer meio sarau poético, né? O texto é cheio de histórias que foram contadas para a gente, né? Para mim, que roteirizei. Principalmente alguns amigos, histórias nossas. Então, a gente fez esse mix de situações e eu coloquei algumas poesias nelas, né? Fizemos uma seleção musical de acordo com o tema da poesia, a história ser contada e a música que encaixava. E a gente começou a fazer uma estrutura dramatúrgica, digamos assim, mais performática. Porque esse espetáculo, ele fala essencialmente do amor. Todas as formas possíveis, né? O amor, paixão, o amor, amizade, o amor que surge unilateral, o amor que acaba, né? O amor que acontece todos os instantes, todos os dias. Então, ele é, digamos assim, um reflexo da nossa sociedade pós-pandemia, né? O amor tornou-se urgente. Deixa eu te levar pra doar um café, no meu mundo favorito. A gente começou a fazer uma pesquisa, né? Primeiro, eu pedi aos atores que trouxessem algumas ideias de músicas que eles gostariam de cantar e que tivesse dentro dessa temática, né? Da possibilidade do amor, da paixão, ou até mesmo do fim do amor, né? O amor, o desastre, o fim. Então, eles foram trazendo as propostas e a gente foi fazendo uma seleção dentro daquilo que era possível, né? Fazer. E aí, o repertório foi surgindo, né? Maju, foi surgindo ali Vanessa da Mata, foi surgindo ali Lulus Santos. As possibilidades foram chegando dentro desse repertório e foi construído junto com as poesias. Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Estamos convidando você, telespectador aí da Rede Ita para que possa vir ao Teatro Municipal Severino Cabral no dia 21 de dezembro, aqui nessa quinta-feira às 20 horas, para assistir o espetáculo Atores que Cantam, Amores em Tempos Urgentes Os ingressos podem ser retirados no Simpla mas também serão vendidos na bilheteria, tá? Fisicamente, então quem quiser vem nos prestigiar e vem curtir um pouco das poesias, das histórias, das músicas das canções que vão embalar essa noite apaixonante Eu e você, andarinho No caminho que senti Cantei pra você ouvir E o número E o número Obrigado.